Opa, aqui é o Gabriel da Escola de Sites e eu estou passando aqui só para mostrar um trecho de uma mentoria onde o Bruno ensina como que você economiza tempo utilizando ali modelos prontos do Elementor e do Elementor Pro. Vamos lá. A gente não fala disso aqui no curso, mas eu acho que vai ser um conteúdo que a gente vai adicionar em breve. Eu acho que para quem não quer desenvolver sites do zero, pode ser interessante para você já ter um resultado inicial bacana. O Elementor e o Elementor Pro, ele tem um conjunto com vários templates prontos. Então, páginas que já foram criadas pela equipe deles que você consegue adicionar também. Se eu encheria um pouquinho específico, mas talvez possa ter algo aqui que te agrade. Não, já tem um ali que eu acabei de ver que é parecido. Fala aí para mim então qual é? Esse daí do celular. Esse aqui? Enfim, ele é do Pro, mas você tem acesso porque a gente fez a instalação. E aí ele vai te facilitar algumas coisas porque já vai ter toda a estrutura pronta. Você precisa mudar a imagem, mudar textos, mudar os links dos botões e tal. Mas pode ser interessante para você nesse início. Agora, claro, o problema daqui é que você não tem um passo a passo. E a gente pode desenvolver isso com mais calma de como que a gente recomenda que você mude aqui, como é que você vai fazer as alterações. Aí por isso que eu peço para você ver aqueles módulos introdutórios e você vai entender. Ah, tá, isso aqui é uma seção do elemento. Ah, dentro da seção a gente tem colunas. E dentro das colunas a gente tem os elementos de fato. Pô, isso aqui é uma imagem, eu consigo editar assim, assim e tal. Então, era bom que você tivesse essa base antes de sair mexendo aqui. Se você for mexer aqui, você vai conseguir mexer textos, né? E aí você não vai conseguir fazer muitas alterações de design. E aí talvez seja interessante você entender um pouquinho melhor como é que funciona o ferro. E além disso, além das páginas, um, você consegue mesclar páginas e aí toma cuidado para não ficar com uma identidade visual muito distoante, né? Ou também a outra opção que eu prefiro, quando estou desenvolvendo, eu quero uma coisa um pouco mais rápida, um pouco mais pronta, são esses blocos daqui. E esses blocos, eles são divididos em categorias. Então, pô, eu quero criar uma seção, você está criando a estrutura do seu site. Você fez o módulo lá de planejamento e pensou, putz, a primeira aqui vai ser uma capa. Depois vai ser testemunho dos meus alunos. Aí você vai vir aqui, vai vir aqui em, pô, testemunhos. E aí vão ter algumas opções básicas, bem cruas, pode ver que é tipo preto ou branco. Mas aí que você pode mudar essa cor depois, pode botar uma imagem de fundo, pode fazer algumas alterações. E aí você vai montando com blocos, né? Que é justamente um bloco dos blocos. Então, pô, eu quero uma seção de testemunho dos meus alunos aqui. Pô, acho que esse aqui com três fica bacana. Insere, dá uma olhada, dá uma fuçada ali. Muda os textos, muda as fotos. Acho que vai agilizar o seu processo de criação. E que nem eu falei, você consegue mesclar bastante coisa, né? Aqui tudo é tipo como se fosse um PowerPoint da vida. Então, pô, gostei desse título aqui, com esse subtítulo, mas eu preferi esse testemunho aqui. Insere os dois e aí joga o título pra cima, joga o subtítulo pra cima e deleta o resto. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma